Eu esqueci que eu tava doente. E a sua cabeça, Marcos? Como que ficou a sua cabeça de viver tudo isso? Cada dia, né, você ter que fazer diários, outro dia você não faz, aí pega... Eu imagino, aí trabalha, aí você falou isso num momento de trabalho que a sua cabeça dava uma esparecida, porque você tava fazendo, exercendo a sua vocação ali, trabalhando, fazendo uma coisa que você ama. Mas assim, é... Porque você devia estar sendo medicado, tudo isso não mexe assim com o emocional. De pensamentos ruins, né? Porque eu imagino, porque mexe com a sua estrutura, com o seu templo, né? Que é o seu corpo, assim, né? Ainda mais você que sempre tá ali deixando as mulheres bonitas, trabalha com estética, né? Trabalha com essa autoestima, né? Você tem que levar a autoestima pras pessoas ali, né? Aquelas pessoas que tá em busca de uma autoestima. Como que ficou a sua cabeça? Tinha pensamentos ruins? Claro. Olha, tem que ser muito forte, né? Tem que ter fé. Foi uma experiência, assim... Talvez a pior da minha vida, né? A coisa mais difícil que eu passei. Hoje as pessoas falam, ah, foi só 10 meses, né? Cara, 10 meses muito difíceis. Eu olho pra trás e vejo, assim, tem pessoas que fazem hemodiálise há 6, 15, 20 anos, né? É uma vida muito difícil, né? Você ficar preso, preso a uma cidade, né? Você até dá pra viajar. A gente foi pra Gramado. Aí tem que ir pro Mato Grosso, vai pro Porto Alegre. Aí acha um lugar lá pra fazer uma sessão. Aí sobe a serra. Aí fica... Na serra não tem. Daí fica dois dias, daí tem que descer. Então você acaba ficando preso, né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Você não pode viajar. Uhum. É uma bala muito emocional, né? Acho que trabalhar me fez bem, né? Assim, não era todas as noites que eu voltava e ia operar. Mas quando eu operava eu me sentia bem. Tava no centro cirúrgico, tava no meio ambiente, tava com catéter. As pacientes olhavam, mas não falavam nada, assim, sabe? E no começo foi bem, assim, eu já não tinha os estigmas da hemodiálise. Eu tava tipo uma pessoa normal, assim, com catéter. O tempo foi passando e a máquina foi me massacrando, assim. Então eu fui vendo... Eu emagreci, né? Perdi 12 quilos. Depois na internação eu perdi mais 10. E... Então coceira, muito efeito colateral de medicações, né? Porque você começa... Eu não dormia. Você não conseguia dormir? Dormia. Cada três dias eu conseguia dormir umas quatro horas, assim. Mexe muito com o corpo, né? Não conseguia ar-condicionado, assim. Eu fiquei muito friorento, assim. Não podia ter ar-condicionado. E aí você começa a tomar... Tem síndrome das pernas inquietas, né? Tem muito efeito colateral. Eu cheguei a ter até galactorreia, que é a saída de leite no peito. Então leite no peito? Como que seria isso? É porque, na verdade, as... É normal isso? Só que você explicasse, porque pra mim, eu não sei. Eu nunca vi falar. É, pode acontecer, assim. Estimula a hipófise, né? O hormônio prolactina. Pode acontecer. E você não ficou assustado? Você é médico, você entende mais ou menos isso. Você não te assustou, assim, de repente... Não, mas te deprime, assim, né? Por exemplo... Você chegou a ficar com depressão? Por conta disso? Não, fiquei ansioso. Mas pensamentos, assim, suicida, assim? Tive pensamento de suicida, sim. De falar... Porque imagina, né? Você vai fazendo tratamento, aí não melhora. Aí troca do lugar, coloca em outro. Vai tomando e daí vai tendo efeito colateral. Colateral. Tive alucinação também na estrada. Teve uma época que eu não dirigia mais. Mas eu via coisas, por exemplo, na estrada, que eu chegava a dar um grito. Assim, cuidado, cuidado, vai me atropelar. Daí eu, desculpa, desculpa. Estou enxergando coisas, né? De enxergar coisas, assim? De enxergar coisas na estrada. O quê, por exemplo? Enxerguei uma mulher na estrada, no meio da estrada, assim. Botei a mão na pessoa que estava dirigindo. Para, 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 para. Eu falei, o que houve? Daí, de repente, olhei e não tinha ninguém. Desculpa, desculpa. Você fica com vergonha, até. Jura? Tive alucinação. E essas alucinações, assim, que te levam para um caminho, assim, de depressão, de... Depressão não tive. Eu me notei, assim, bem... Acho que eu tenho serotonina alta, assim. Não cheguei a ter depressão. Mas ansiedade eu tive. Tive bastante. Essa questão de não dormir. Não teve uma questão que você guardou uns remédios, não foi? Do quê? Remédios, assim, você fala, não, eu vou guardar esses remédios, na hora que eu não aguentar, mais eu tomo tudo. Não teve uma situação dessa? É, tem no cofre lá, né? Umas ampoules de cloreto de potássio. Tem ainda ou você já desfez? Não, não vai ter mais. Quando eu voltar para a Suíça, eu vou eliminar. Mas... Mas o que... Por que você fez isso, Marcos? Porque... Era, assim... Virava a noite no pátio, lá em Sorriso, vomitando, né? Tipo assim, 10 horas da noite até 7 da manhã, sentado num banco, assim, vomitando. Tem o cachorro lá, os cachorros chorando na volta. Nossa! Infernal, assim. Você viveu? Aí, pessoa que vive comigo dormindo, assim, você começa a... Você se vê sofrendo, né? Fica com receio que as pessoas na sua volta comecem a sofrer também. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.